Estamos a partir de agora aqui com Getúlio Fonseca, num evento especial com lideranças empresariais nossas, a participação do Bradesco comentando um pouquinho da sua visão sobre o Brasil todo e o mercado internacional. Realidade, 2015, segundo semestre, 2016, 2017. Como é que o Cimex entendeu toda essa orientação, a realidade das nossas empresas e a projeção para a Franca? Na verdade, isso só vem a confirmar o que estamos dizendo já há um bom tempo, desde 2013, tem nos acompanhado, o professor Lanzana, que veio aqui já em 2013, final, depois de 2014 também, já previa isso. Aquilo que a gente tem dito, é a hora do sacrifício, esquecer o governo, que não tem dinheiro, e melhorar e investir cada vez mais em produtividade, controlar seus custos, isso não quer dizer que é redução de pessoas e sim aumentar a produtividade com redução de custos, aí que nos torna competitivos. O que nos deixa preocupados é que o cenário aponta mais um tempo de sacrifício. Quantas empresas vão sobreviver? Caxias, diariamente, tem notícia, uma empresa, ontem mais uma grande empresa, entrou no regime de recuperação judicial, tem uma outra já anunciando que vai fechar seu posto de serviço. Então, o que vai sobrar no final, quando o Brasil vai precisar realmente de uma recuperação e dessa renda? Principalmente a indústria, que é a base de toda uma economia. É, o que se vê agora, pelo menos, é uma valorização, menos tardia, mas começa uma valorização, e uma intenção de recuperar a indústria e botar ela no seu ponto, que estava há alguns anos atrás, 23%, 24% da participação no PIB. Isso custa caro, demora, a gente não precisava ter perdido isso, se não fosse por uma demagogia. Agora a guerra é grande, o que todos querem, tirar proveito, a gente viu, hoje os políticos, infelizmente, não fazem mais seu trabalho, e sim defendem o seu voto, o seu status quo dentro do partido e dentro da Câmara. Nós temos que fazer, continuar, vamos, estava dizendo antes, vamos receber agora mais um grupo da Etiópia, vamos em agosto para a Etiópia, onde esses países que a gente tem trabalhado, são países onde a agricultura familiar está sendo copiada do Brasil, o programa Mais Alimento, que é o programa brasileiro, também está sendo implantado, Minha Casa Minha Vida, então dá oportunidade para todos, né? O caminho da escola também já passa a ser uma realidade em alguns países da África, da África abaixo do Equador, então nós temos a oportunidade de levar. Agora tem que ir, tem que investir, o que está sobrando, investe nisso aí, porque não é do dia para a noite, não é seis, sete meses que começa até negócio, leva dois, três anos, né? Então vamos continuar acreditando, tendo otimismo, porque doente ninguém anda para frente, né? Getúlio, você que é presidente do CIMEX, numa manhã especial onde as imagens estão mostrando, a turma está preocupada e o caminho é se unir, até porque a gente está produzindo pouco, tem que produzir mais, só se unindo, encontrar nichos, ver onde no país, no mundo, tem mercado e vamos trabalhar cada vez mais. A gente sabe fazer isso, vamos enfrentar sem esperar governo, quando a gente sabe que a realidade vai longe aí, para o dia a dia de quem produz. Gente nossa, fazendo um mercado realmente mais qualificado e repensando o dia a dia das nossas empresas. Música Música